E o evento da Eurocopa chegou aqui no UFC Mobile com muita carta. E quando eu digo muita carta, é realmente muita carta que sai aqui no jogo. Mas pra mim não tem segredo, a carta mais destaque é o Gulitão 99. E pra consegui-lo, eu vou literalmente abrir todos os packs disponíveis em tudo que é lugar que dê, nem que eu tenha que falir. Então, vem Gulitão. Vou nada! Vou nada! Salve galera, Lucas Boz aqui. E o evento da Eurocopa chegou aqui no UFC Mobile. E eu queria falar não, mas esse aqui tende a ser um dos melhores, se não o melhor evento do ano. Entretanto, hoje aqui o meu foco é conseguir a cartinha do Gulitão. Mas não só eu, como você também. Papinho de como você também. Papo estranho. Mas cá entre nós aqui, bora fazer o bug do Gulitão. Como assim? Primeiro tem que deixar o like aí no vídeo. Se batermos 3 mil likes, é Gulitão garantido em sua conta. Então, fortalece aí e aquele papo, hein? Não deixou o like? Vai pegar nada bom no evento. Brincadeiras à parte, deixa o like aí. Bora abrir uns packzinhos aqui hoje. Trocar uma ideia. Se inscrevam e também ativem um sininho aqui no canal. Porque vai ter um vídeo em breve, especial aqui, explicando tudo sobre a aprovocação. Que é uma mecânica nova que aí colocou aqui no jogo. Que tá bem interessante. Então, eu faria um vídeo em breve sobre isso. Boss, e por que você curtiu tanto, até então, o evento da Eurocopa? Bom, é um evento que em basicamente 10 minutos jogando. Eu consegui 3 cartinhas do Mascherano. Abri todos os packs disponíveis que eram de graça. E ainda, até o fim dele, eu pego uma cartinha 98, 99. Mas, boss, como é que eu faço pra conseguir esses tokens aí e pegar meu over 98, 99? Eu postei um vídeo aqui ontem. Vai estar o link no comentário fixado. Onde eu explico o tintim por tintim do evento. E hoje, no meu canal 2, o Boss Joga Aí, vai ter um vídeo com mais dicas ainda. Pra você mitar nesse evento aqui. Que demais! Enfim, rapaziada. O grande motivo que eu não fechei o meu time principal aqui na novela do Boss. É que eu tava aguardando abrir mais packs pra garantir cartinhas do TOTS. E aí, ver quem eu pegaria de bom pra minha conta. Então, fui atrás de mais do TOTS. Consegui isso. E já vai na sequência aí. Eu emendando, né? Porque quando o evento sai novo assim. A pergunta é. Boss, o evento está bugado? Teve bug no evento ou não? E confira você com suas próprias pálpebras. Adicionar. Não envie meus masqueras, por favor. Deve até ter uma carta mais barata, mas vai que vai. Já começou na boa, hein? E nós começamos com um Barelinha aqui já, hein, mano? Que não é ruim, né, velho? Barelinha. Olha aí. Um 98. 98. Barelinha. Tá bugado, Boss? Ó, o primeiro pacote veio um 98. Foi bom. Mas eu acho que bugado é forte pra falar. Vamos ver mais uma. Toma. Ah, essa bandeirinha aí já esquece. Essa bandeirinha aí... Já esquece. Embora, o Milinkovic Savic é uma carta muito boa. Quem focar em upar o homem, ele é excelente. Over 96. Que é tão de qualidade. Meio coisa boa, né? Mas daqui a pouco abre mais, rapaziada. Mas não tá bugado não, viu? Tá normal. Vamos lá. Prorrogação liberou, Boss. F. Vou ver daqui a pouco. Toma. Ah, de novo. Tadit. É, rapaziada. A Eslovênia está me perseguindo, hein? Você é burro, cara. Que loucura. A Eslovênia está me perseguindo. Sérvia, quer dizer? Eu falei sério, pô. Vocês ouviram errado. Vocês ouviram errado aí. É Sérvia, é Sérvia, é Sérvia. Toma. Se é isso que eu ouvir errado. Aê, mas cacete, hein? O Black. O Black. Não, é o Black. Trolei. O último. Vem alguém bom, vai. O Hawker. Quero o Hawker. Quero o Hawker. Vai, 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 vai. Que pacotes merda, viu? Ave Maria. Vamos fazer o primeiro aqui. E torcer para dar bom. Mano, vem coisa boa, vai. Por favor. O Mbappé. O Messi. Bora. Toma. Toma. Vamos. Vou fazer o burro no último. Muito boa. Muito boa. A cartinha do Slotterback. Cartinha excepcional. O Pado. O Homem fica uma delícia. E seria muito bom, muito bom. Mas muito bom, Memo. Se eu já não tivesse na minha zaga, o Maldinho Van Dijk. Se eu não tivesse o Maldinho Van Dijk na zaga, seria uma carta que com certeza eu usaria. Vamos lá. Bora. Cara, manda um Messi o Mbappé para mim, vai. Por favor. Vamos. Belly Goal. Belly Goal. Belly Goal. Vai tomar no... E a terceira vez que eu pego o Deus Buri Rao. Deixa o like aí, né, cara? Salve o pé. Vamos lá. Bug do banheiro em 3, 2, 1. Vem Messi. Vai tomar no banho, né, velho? Vai tomar no banho. Seria muito bom. Excelente. Consegui a cartinha do Chesney. Se por acaso eu já não tivesse ele aqui na minha conta. Então, Yei, já que é para me ferrar, já que é para me ferrar, eu vou usar o Chesney e com 10% aqui eu vou subir a classificação dele. Vocês confiam? Eu confio. Eu confio. Eu confio. É, não deu muito certo, não. E vamos de bug do banheiro agora, na troca 94 a 99. Ai, mano, o bug do banheiro tem que funcionar, velho. Tem que funcionar. Vai! 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 Vamos pegar esse aqui de quem diz FP. 96, 99, hein? Eu acho que meu gulitão vem aqui, viu? Acho que meu gulitão vem aqui agora. Toma. O, 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 o Chiesa. Chiesinha, 97. Toma aí, no top 50. Hungria. Cario, hein? Hungria. O único Hungria que serve é Hungria Hip Hop. Ai. Douglas Luiz, não. Fred. Rapaz, você vê que o negócio tá feio mesmo quando você pega um Fred, né? Ai, ai. Vamos lá, mano. Pô, velho. Meu bug do banheiro não tá funcionando, velho. Meu bug do banheiro tá tão triste. Mas eu vou ter que fazer mais uma vez, velho. Agora ele vai funcionar. Agora ele funciona. Toma. Dá o glitch. Dá o glitch. Que legal. Que legal. Mais uma carta muito boa. Que eu teria ficado super feliz em consegui-lo. Se eu não tivesse um dao glitch antes. Se eu não tivesse já meu Ronaldo. Dois Miller. Dois Martínez. Dois Kane. E o Eusébio. Aí eu ficaria feliz. É, velho. Eu acho que o último que vale realmente a pena. É esse aqui. Ah, mano. Não sei que eu vou fazer bug do banheiro não, velho. Pô, mano. Me dá um totes bom, vai. Dá um totes bom, vai. Vai, 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 vai. 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 Enfim, rapaziada. É isso aí, né? Nem tudo é como queremos, né? Ainda mais sobre as cartinhas do totes. O que eu cantei de azar sobre o totes aqui. Não tá escrito, viu? É dois, três cartinhas do Chesney. Que eu não vou, que eu tô usando já um aqui. É dois Lautaro. Cartinhas de Dalglish. Dois Kane. Slotterbeck. Que eu vou acabar não usando. Nossa, peguei dois Deorizal aqui, velho. Ai, ai, viu? Mas e Copa do Mundo? Copa do Mundo. Eurocopa também é um evento começando agora. É capaz que tenha semana que vem o evento da Copa América. Então, é... Primeiro dia não foi muito bom. Mas a esperança é a última que morra. Eu acho que amanhã vai sair um EP especial da novelinha do Boss. Aonde eu vou finalmente finalizar o meu time principal. E aí? Será que eu vou conseguir bater o over 104? Vamos descobrir amanhã. Fechou? Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. E falou. Valeu. Fui. Deixa o like aí. Se inscreva. Sem like é sem gulitão na sua conta. Mais tarde, vídeo boa jogar aí. E falou. Valeu. Fui. E tamo junto, meus lindos.